Cheguei gente, é carnaval praticamente, ai que época mais gostosa, como eu amo carnaval e tem muita gente que eu sei que gosta de carnaval É uma época alegre, colorida, embora tenha gente que não goste, eu respeito, mas eu sou apaixonada por carnaval Por ouvir aquelas marchinhas, me dão vontade de sair dançando por aí, podem ver que eu comecei o vídeo dançando Como assim? Você sempre começa sentadinha quietinha, mas é que o carnaval me faz ficar assim, agitada, agoniada, eu amo carnaval Então, como eu amo carnaval, carnaval lembra o que? Alegria, roupa, fantasia Gente, por mim eu saia fantasiada todo dia de carnaval, mas é feio né, uma menina desse tamanho, 20 anos, casada, professora, saia fantasiada Mas, já que eu não posso sair fantasiada, pode, pode né, mas eu acho feio Eu procuro sempre customizar uma blusinha, fazer alguma coisinha pra sair, ó Então, eu vim aqui compartilhar com vocês ideias de customização de algumas blusas Pode ser a blusa grande, pequena, velha, nova, da mãe, do pai, do namorado, do irmão, do noivo Enfim, pega uma roupinha velha, uma blusa velha e vem comigo Sabe aquela roupa, aquela blusa que você ia jogar fora porque a manga já tá esbeiçada Ou a parte de baixo tá feia? Joga fora não, amiga Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o que vocês podem fazer Pra elas ficarem, ó, bem lindinhas pra você colocar na noite de carnaval E outra coisa, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários Que eu trago ideias pra vocês, eu faço fantasia, mais alguma coisa E se vocês gostarem de vídeos assim de carnaval, eu posso trazer mais coisas de carnaval pra vocês Até o dia do carnaval, pra vocês saírem lindos no carnaval Então, chega de papo e vem comigo Gente, pra essa customização nós vamos precisar apenas de tesoura E da blusa que você vai customizar Eu peguei essa blusa aqui Porque ela já não tá perfeita Eu não vou cortar a manga porque a manga dela é pequenininha E eu gosto dela assim Nós vamos mais customizar aqui na parte da frente E atrás Então, na parte da frente Primeiro nós vamos dobrar a blusa ao meio Pra gente saber exatamente onde é o meio E vamos dar apenas um piquezinho Aonde é a parte do meio pra gente saber Depois nós vamos virar assim Caçar o piquezinho Ó, que tá aqui E é bem fácil Vocês vão apenas cortar aqui Até onde vocês querem Feito isso Vocês vão ter, ó Facilidade pra fazer Esse nozinho Que agora é moda por aí E vou botar o meu mais um pouquinho Até aqui em cima E pronto Depois eu vou mostrar pra vocês Dá uma puxadinha assim, ó Pra dar um acabamentinho Tá vendo, ó Pronto Então já tá até pronta pra poder usar Nesta mesma camisa Agora nós vamos virar na parte de trás E fazer a mesma coisa Só que agora nós vamos dobrar ao contrário Lógico Mas pra gente encontrar o meio Aqui se você quiser Você pode usar É uma régua Mas eu não acredito que não precise Nós vamos fazer aqueles cortes atrás Então a gente tem que tomar cuidado Por quê? Gente, a gente só vai usar a parte de trás da blusa Então pega a parte da frente, ó E bota pra frente E aqui nós vamos dar uns cortes A abertura De acordo com A distância de fita Daqui que vocês vão querer, ó E vocês vão fazendo assim Vou fazer aqui Música Música Se inscreva no canal. Então, gente, você vai cortando em tiras fininhas até a medida que você quer. Gente, é carnaval. Então, não tem uma medida certa. Não tem um tamanho certo. Depois que vocês cortarem, a blusa vai ficar assim. Você vai em todas as coisinhas e dê uma puxadinha que vai dar um acabamento melhor. Esses biquinhos da tesoura não vai aparecer. A roupa não vai ficar feia. Puxa. Puxa que vai ter um acabamento legal. Legal, legal, legal. Ó. Olha aí, gente. Olha. Não sei se tá dando pra vocês verem. Fica tudo assim. Vocês podem fazer até o final ou não. Eu optei por não fazer. Aí, vocês puxam aqui, ó. Aqui. Pronto. Já tá pronto, gente. Olha, bem rapidinho. Aí, depois eu vou mostrar no corpo pra vocês. Eu também fiz nessa. Essa aqui era uma blusa de manga minha. Eu cortei a parte de cima. Aí, você dá aquela puxadinha. Eu tirei a gola. Tá vendo? E fiz ela bem cavada aqui no braço. Tirei as mangas e fiz ela cavada. Porque dá pra usar como saída de praia. Porque ela é bem grandona e é do Bob Esponja. E atrás, eu fiz a mesma coisa. Tá vendo? Só que aqui, eu vou ensinar o segundo truque pra vocês. Nós vamos pegar a primeira fita e a segunda. E a segunda vai passar por baixo. Tá vendo? Aqui, ó. A primeira e a segunda. A segunda vai passar por baixo. Você vai soltar a primeira. Vai pegar a terceira e vai passar por baixo. Da segunda. Tá vendo? Ó. Segunda. Terceira. Passou por baixo. Solta a segunda. E fica pela terceira. E assim, ó. Os pais aumentos. Sempre passando. De baixo. Ó. De baixo. Daqui. E vamos fazer assim. Ó. Até. Até. O que mais. Tá vendo? Até. Até. Para sempre. Na próxima. Aqui está. Passa por baixo. Aqui está simbola. Então, tá na volta. E aí, por baixo. Passa. Pode ficar no cibado. Então, tá. E aí, por baixo. Pode ficar no cibado. Passa por baixo. Então, vai. Volta. E calma. Vou aqui. Na. O cheiro. Vocês viram, filha. Aqui, ó. O cheiro. É tudo aqui, ó. Mas, pode pegar aqui. Vocês viram lá. Aqui tem uma corda pra mim. Aqui deixar ela, ó. Cuidado. Aí, assim. No mais de vocês vão. Vou pegar uma suculada. Vou virar. Vou virar. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.